Galera, eu tô aqui com um colombiano, com um tipo de carnaval aqui no Maranhão. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, tudo bom. Vocês, por que tá? Como é que tá o carnaval aqui no Maranhão? É, tá bom demais. Massa, 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 massa. Tá top legal. Só cerveja, vem lá, discutir, mais cena, topa, fica doido. Muito calor também? Muito quente, muito quente. Agora o clima não tá ajudando muito, porque tem muita chuva. Mas sempre vai ficar quente, sempre. Quanto tempo já aqui no Maranhão, Daniel? Já, faz seis anos já. Gente, ele já aprendeu um pouquinho a samba. Ele tá tentando aprender a dançar ainda, né? Mas é complicado. A samba tem que levar a samba do Maranhense e do Brasil. É. Aqui não, porque aqui tem que aprender. Quanto tempo já que é o primeiro carnaval aqui? Bom, já curti. Antes da pandemia, já ia curtir o doido. Passou a pandemia agora e aí voltou de novo hoje também. Já ia curtir de boa. Só na gente aguardar pra chegar o carnaval. Muito bem, Daniel. Obrigado, ele tá acompanhado aqui da esposa também, viu, gente? Vai tomar aí, viu? Valeu. Valeu.